Música Então, Kapha é os princípios de água num campo de terra. Isso dá mais ou menos, se você quiser pensar isso em uma coisa material, você pensa em argila. Argila é uma boa ideia do que é o Kapha. Se é para, eu peço, de uma forma mais clara. Então, Kapha, a gente vai ter que aprender duas palavras, tá? Uma é acúmulo, eu não vou usar acúmulo porque acúmulo é, assim, digamos, tensionar. Eu vou traduzir aqui acúmulo, que é sanchaya, como tensionar. E, para a Kappa, que é agravamento, que é a palavra que a gente usa mais como estressado. Estressado. Essa terminologia, ela fala um pouco mais com a gente, hoje em dia, do que acúmulo e agravamento. Então, o Kapha, ele tensiona quando tem frio e, de preferência, quando está frio, mais úmido. Ok? Preste atenção nesse mais aqui. E ele fica estressado com o calor súbito. Calor súbito. Então, no geral, o Kapha, ele acumula nas estações inverno seco e inverno úmido. Tá? Então, eu vou botar aqui como seis e um. Confere. Daqui no desenho anterior que a gente fez. Tá? E ele fica estressado na primavera. Ok? Eu estou botando esses números só para, digamos assim, facilitar a referência. Tá? O Kapha, ele fica tensionado quando está quente, principalmente quente. Ou, e aí eu vou botar aqui um ou grande, ou úmido. Tá? Ok? E ele fica realmente estressado quando está quente e úmido. Eu vou botar aqui um ou grande e úmido. Tá? Então, em um certo sentido, pelo menos na realidade aqui do Brasil, e amanhã eu vou comentar um pouco mais do que não é mais ou a yoga da indiana. Então, no Brasil, ele fica tensionado na primavera, que é o 2. E ele fica estressado no verão, que é o 3. Daqui no nosso desenho anterior. Daqui no nosso desenho anterior. Ok? Até aqui? E o vata, se vocês quiserem escrever isso de uma maneira mais apropriada, é com dois A's, porque é vata. E ele fica tensionado no seco ou frio, ou frio, e ele fica estressado no seco e frio. Então, é mais ou menos essa, digamos, o que você realmente precisa saber para pensar. E depois a gente vai aplicar isso no Brasil, vai poder aplicar isso na Índia, vai poder pensar isso onde for. Então, o seco ou frio, em um certo grau, é o outono. E o outono nesse número daí é 5. Ok? E ele fica realmente estressado no inverno seco. 6. Ok? Prestem bem atenção, que o número 1, 2, 3, 5, 4 não apareceu. Ok? Então, o 4, a reventa geral. O 4, vou botar aqui, as monções, Elas, em um certo sentido, elas pegam todo mundo, pegam todo mundo, e aí a gente vai entender porquê. Ok? As monções... É um momento horroroso. Não, não, os dois são... O tensiona é do tipo assim, você está trabalhando muito, aí você só está tensionado. Você ainda não está estressado, querendo largar aquele emprego, mudar para valer. Ok? Entendeu mais ou menos a diferença entre o tensionado? O tensionado é um grau que você já está incomodado, aí você ainda está indo para o trabalho. Você está querendo já fazer, reclamar, mas você ainda não pediu domissão. Ok? Tudo bem até aqui? Bom. Então, o que que isso faz? Faz com que haja um ciclo de capa, pita e vata, onde, em um certo sentido, vem o inverno úmido, pega bem essa história lá, um. Vem o inverno úmido, aquilo começa a acumular o capa. Ok? E aí, chega a primavera, aquilo dali explode o capa. Tá? Na primavera, começa a acumular o pita. Começa a tensionar o pita. E essa tensão do pita, de alguma forma, está diminuindo o capa junto. E aí, chega o verão, explode o pita e o capa fica tranquilo. A gente já vai falar o que é capa, pita e vata, mas é importante entender essa dança, tá? Veio uma onda do capa. Na hora que a onda do pita está subindo, a onda do capa está descendo. Aí, na hora que vier o vata, que é com as munções, ou desculpa, com as munções não, com o outono, o pita vai desestressar e o vata vai ficar estressado. Tá? Então, o que significa capa e vata aqui? Primavera, basicamente, alergia, coceira, iníte, sinusite, bronquite, tudo aquilo que a gente chama que é problema do pó, ali, etc. Tá? Muitas coisas na pele, assim, a pele fica um horror, assim, começa a brotar um monte de coisa a partir da pele. Você vai usar a menor de dentro, ok? Pita, verão, irritabilidade, queimação, úlcera, cabelo branco, querendo matar alguém no Natal, sabe, aquelas coisas assim, 24 de dezembro, nunca acontece. E vata, ansiedade, destino preso, insegurança, ressecamento da pele em geral. Muito sinteticamente sobre os agravamentos de capa, pita e vata. Ok? Tá? E aí a gente vai entender como a rotina de alimentação e hábitos do dia devem entrar em cada uma das estações. Ok? Até aqui? O que você falou de vata? Vata ansiedade, agitação mental, dor nas articulações, pele seca, falta de concentração, perda de memória. Tudo de bom. Tudo de cuidado. Ok? Bom, então, isso daqui faz com que a gente tenha uma rotina específica para lidar com diferentes fatores. Umidade, temperatura e a combinação de quente, úmido, quente, seco, frio, úmido, frio, seco, transição, entre essas coisas. E faz com que a gente tenha, digamos assim, seis modas no Ayurveda e não só quatro. Ok? Bom, o que que todo esse período, que é o período que eles chamam do sol crescente, do sol ascendente, do sol ficando mais forte, tem de importante na ideia do Ayurveda? É um período onde a gente dorme cada vez menos. E por isso, a gente fica cada vez mais ressecado. E por a gente ficar cada vez mais ressecado, em um certo grau, a gente vai ficando cada vez mais fraco. Via de regra. Aí a gente tem que fazer algumas considerações. O período ascendente que está esquentando, é um período que, no geral, vai tender a favorecer tanto capa e vata, que são mais frios, e vai prejudicar mais o pita. Ok? Então existe a consideração do Ayurveda em geral, que é, o período onde as coisas estão ficando mais secas, onde a natureza está ficando mais seca, a vida fica mais difícil. A vida fica mais desértica, em um certo grau. A partir de quando a gente começa a dormir menos? A partir do solstício do inverno para o solstício de verão, a gente passa a dormir menos. Porque, teoricamente, não que a gente diminuiu bruscamente, mas é que cada vez mais o dia vai ficar longo. Pensa dessa forma, que é uma forma mais interessante. Porque se você for ver no círculo, se você pensar de uma forma mais do que é a nossa realidade, a gente acaba fazendo no círculo muito uma coisa assim, um período lua e um período sol. E dentro desse coração, o que é que tem mais ou menos, via de regra? Aqui está a primavera. Ok? Deixa eu mudar a cor, para ficar mais claro. Aqui está a primavera. Certo? Aqui está o outono. Certo? A ideia é de equinócio, aqui no meio do caminho, ok? Tá? Mas, entre uma coisa e outra, no Ayurveda tem o verão e tem as monções. E aqui tem o inverno seco e o inverno... Vou botar o H aqui, Diana. Tá? Então, a ideia é o seguinte. Qual é o período onde você, de fato, dorme menos? Esse período quente. Mas é onde a tendência está para você dormir menos? Do solstício de inverno para o solstício de verão. Ok? Então, aqui estão os pontos de equinócio, aqui estão os pontos de solstício. Tá? Então, a gente tem, digamos, esses quatro pontos astronômicos, vamos colocar dessa forma. Certo? Então, nesse período, entre o solstício de inverno e o solstício de verão, a tendência é os dias ficarem mais longos, e vice-versa. Nessa área que passa, a gente, desde o solstício de inverno até o equinócio, que é esse quarto daqui, a gente está com a tendência a dormir menos, mas a gente ainda não está dormindo pouco. Aqui a gente está dormindo pouco e com a tendência a dormir cada vez menos. Aqui a gente está com a tendência de dormir pouco, mas cada vez com a tendência de dormir mais. Entende mais ou menos essa dinâmica? O composto entre qual é a tendência e o quanto está. Então, por isso que é importante entender isso de uma forma, assim, com cores. Porque tem dois aspectos. O que está acontecendo no futuro e o que está acontecendo agora. Tem a parte ascendente e descendente. O professor da matemática é derivado. Então, isso daí faz com que a gente tenha diferentes papéis fisiológicos e comportamentos fisiológicos ao longo do ano. Tudo bem até aqui? Então, basicamente, pegando mais ou menos as nossas cores que a gente está ali, O Kappa, que está azul, o período mais difícil para o Kappa é esse período daqui. Ok? O período mais difícil para o Pitta é esse período que está aqui. O período que é mais difícil para o Vata é esse período que está aqui. Eu estou tentando respeitar as cores, tá? E o período que é difícil para todo mundo são as monções. Ok? Tudo bem? Então, a ideia do Ayurveda é que, assim, se a pessoa está com muita alergia na primavera, é porque ela tem que cuidar melhor o inverno úmido dela. Se a pessoa está muito enraivecida no verão, é porque na primavera ela tem que saber melhor cuidar da vida. Se ela no inverno seco está com a pele craquelando e com constipação ao mês, é porque já no outono e antes ela tinha que ter cuidado melhor. Ok? Até aqui? Então, esse ritmo permite, tanto nos programas de desintoxicação também, a gente saber qual é o momento onde é os momentos de fazer desintoxicação suave e desintoxicação profunda. Esses períodos onde o Vata, o Pitta e o Kappa estão tensionados, é o momento de fazer pacificações suaves. O momento de fazer Pantiacarma, assim, mais hardcore, é o momento onde eles estão mais estressados. Estressados significa que eles não estão ali querendo aprontar de qualquer forma e é mais fácil você colher naquele momento. Eles estão mais maduros. Aqui eles estão amadurecendo no sentido ruim da coisa, e aqui eles estão maduros no sentido ruim da coisa, que é potentes o suficiente para gerarem problemas fisiológicos. Ok? Até aqui? Muito bem. Esse quadrinho aqui ficou um pouco mais colorido, fácil de visualizar. Sim? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.